Tá certo, obrigada Alfredo, já já você volta então, 7 horas e 22 minutos, 7h22, a gente segue falando ainda dos transtornos aqui em Três Lagoas, agora a gente fala a respeito de terrenos baldios, gente, porque muitas reclamações a respeito de terrenos baldios aqui em Três Lagoas, nós temos falado diariamente sobre este assunto aqui no RCN Notícias, e desta vez, gente, a reclamação vem ali do bairro Jardim dos IPs, aqui em Três Lagoas, a moradora não aguenta mais os transtornos ocasionados pelos terrenos baldios, nesta época do ano, uma das principais reclamações dos moradores é justamente essa dos terrenos baldios. Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com terrenos encobertos pelo mato e cheio de sujeira, nesta época do ano, período de chuva em que o mato cresce rápido, as reclamações aumentam. A dona Jandira Freitas mudou-se para Três Lagoas ao mês, ela veio de São Paulo para ficar com a família e decidiu morar no bairro Jardim dos IPs, lugar que ela gostou bastante pela tranquilidade, mas o que ela não está gostando nada são os terrenos baldios ao lado da casa dela, que tem gerado transtornos. Muito transtorno, porque é por causa da dengue, muita chuva, água parada, bichinhos de todo tipo, eu nem vou falar um tipo, que são muitos, é sapo, é barata, é formiga, é tudo, porque mato requer todos esses bichos, né, então não tem como você ficar sem falar nada, você tem que reclamar para alguém, para vir limpar, pelo menos limpar o terreno, já que não vai construir o dono do terreno, fazer esse trabalho de limpeza, né, então é essa a minha reclamação, limpar pelo menos. Dona Jandira diz que devido ao mato no entorno da casa, insetos e animais peçonhentos têm sido comuns em sua residência, o que tem gerado situações desagradáveis. Muito desagradável, como eu disse, eu estava com visita ontem, entrou lagarto, a hora que a pessoa foi sair tinha um sapo bem na porta, quer dizer, é desagradável para a gente, onde você está morando, está cheio de bicho, quer dizer, você fica numa situação delicada com a pessoa, né, e com a gente mesmo, que eu tenho cachorrinhos pequenos, então eu gostaria que o dono, ou não sei se é dono, se é da prefeitura, que venha limpar, por favor, eu estou pedindo, por favor, que venha limpar os terrenos em volta da casa que eu moro. Dona Jandira mora na rua Geraldo Vanderlan, no bairro Jardim dos IPs, ela conta que gostou muito da casa e também do bairro, mas não esperava se deparar com uma situação dessa. Mas eu não esperava isso aqui, quando eu vim ver a casa, eu gostei da casa, porém, eu falei para a imobiliária se ia limpar os terrenos em volta. Ela não me deu uma resposta assim, afirmativa, não deu, até hoje. Então eu achei melhor procurar vocês, para ter uma resposta pelo menos, né, olha, a pessoa vai aí limpar e tal, pelo menos isso. Porque eu paguei uma pessoa para vir limpar isso aqui que você está vendo, ó. A frente da calçada da senhora toda limpa, né? Toda limpa, porque eu paguei para vir limpar, porque estava uma imundície só, mato alto, grama alta, essa goiabeira cheia de bicho, né, que por mim cortaria, mas não posso cortar, porque não é minha, não me pertence, né. Ou esse daqui também, ó, tudo grande, caindo aqui. Eu pedi as coisas por delivery, o rapaz ficava rodando aqui porque não achava a casa, porque isso estava, desceu até aqui embaixo, ó, os galhos, tudo. Então eu chamei uma pessoa para vir cortar. Mas eu não vou pagar para uma pessoa limpar um terreno que não me pertence. Isso depende da prefeitura ou o dono do terreno. Somente neste ano, a prefeitura de Três Lagoas já aplicou 82 multas a proprietários de terrenos baldios. E as multas variaram de 86 a pouco mais de 12 mil reais. Segundo a diretora do Departamento de Fiscalização e Obras, Marília Gabriele, a prefeitura tem intensificado as fiscalizações e ressalta que a limpeza é obrigação do proprietário do imóvel. A prefeitura está fazendo, sim, a fiscalização, como tem feito todos os anos. É importante ressaltar sempre para toda a população que é proprietária de lote não edificado, no caso terreno que não tem construção, a obrigação é do proprietário de fazer a limpeza do terreno, não é da prefeitura. A prefeitura age em casos extremos, que ela julga de acordo que precisa da sociedade, que tem que manter aquele terreno limpo, perto de creche, perto de escola, perto do posto de saúde. Então a gente vem com o nosso maquinário e faz a limpeza. A diretora ressalta ainda que a prefeitura não notifica mais os proprietários de imóveis sujos. Os fiscais se deparando com os terrenos em situações precárias, cheios de mato e sujeira, já são multados automaticamente. A gente está fazendo uma fiscalização bem pesada em cima dos terrenos, fazendo a notificação no ano passado fazia, agora já não faz mais. Então a gente já está entrando direto com a multa. Então uma mudança que teve aí, que é até bom ressaltar isso, proprietário de terreno, limpe seu terreno, por quê? A gente não vai mais fazer a notificação. Veio o decreto, nós vamos já multar de cara, e os fiscais estão em obras, estão em loco, e estão fazendo as multas, inclusive com o cronograma da limpeza.